Olá, bom dia! Veja os destaques desta sexta-feira, 19 de março de 2021. Novo auxílio emergencial vai beneficiar mais de 45 milhões de famílias e começa a ser pago em abril. Ministério da Justiça e Segurança Pública lança programa para reforçar o combate a incêndios florestais. ...também reforço na energia. Brasil ganha novas linhas de transmissão e a usina de Angra 3 tem mais uma etapa concluída. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. Agora em Brasília são 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. Já está no Congresso Nacional a medida provisória do novo auxílio emergencial para 2021. Vamos até o Palácio do Planalto. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Glauco, bom dia para você. Olá, Daniel. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, a medida provisória enviada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional detalha aí o pagamento do novo auxílio emergencial. O presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, disse ontem em live com o Bolsonaro que as agências estão preparadas para fazer esses pagamentos sem aglomerações. Foram contratadas para isso mais de 7 mil pessoas e abertas 76 agências. Além disso, metade dos pagamentos deve ser feito por meio de contas digitais, ou seja, sem que a pessoa precise ir à agência para sacar esse dinheiro. E também o Caixa Tem, que é a ferramenta para os pagamentos, ele tem aí funções para evitar fraudes. Vamos ouvir o que disse o presidente da Caixa. O aplicativo do Caixa Tem tem uma atualização aonde nós pedimos uma foto da pessoa com o documento. Isso elimina praticamente a zero a chance de fraude. Olha, serão quatro parcelas do auxílio e com valor médio de R$ 250,00 cada uma e destinadas a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. O objetivo é ajudar essas pessoas a enfrentar as dificuldades provocadas pela crise econômica por conta aí do novo, da pandemia do novo coronavírus. Veja agora na reportagem mais detalhes sobre o novo auxílio. O valor total que será pago aos brasileiros chega a R$ 43 bilhões. O benefício será destinado a trabalhadores informais, inscritos no Cadastro Único e beneficiários do Bolsa Família. O pagamento do novo auxílio emergencial começa em abril. Serão quatro parcelas com um valor médio de R$ 250,00. O pagamento é limitado a uma pessoa por família, sendo que mulheres que criam os filhos sozinhas vão ter direito a R$ 375,00, enquanto a pessoa que mora sozinha receberá R$ 150,00. O governo federal espera atender mais de 45 milhões de famílias. O auxílio será pago somente àquelas famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal total de até três salários mínimos. Eu estou esperando a atualização do meu auxílio 2021 e com ele vai me ajudar a interar meu aluguel. E para combater fraudes no pagamento do novo auxílio emergencial, os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Cidadania firmaram um acordo para o compartilhamento de informações do Cadastro Único do Governo Federal. A Polícia Federal vai utilizar os dados para analisar, planejar e executar operações de repressão às fraudes. No ano passado, o cruzamento dessas informações permitiu que o governo rastreasse quase 3 milhões de cadastros que não tinham direito ao recurso. A economia com cancelamento de benefícios indevidos chegou a 4 bilhões e meio de reais. Países da América do Sul e do Caribe debateram oportunidades de crescimento sustentável durante a Assembleia Anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. 20 milhões de dólares vão ser investidos em um fundo para a preservação da região amazônica, com a adesão de sete países. A sugestão de criação desse fundo foi do governo brasileiro. Com o apoio do BID, foi lançado o fundo de financiamento para projetos que unam o desenvolvimento econômico da região sem destruir a floresta. O fundo para a Amazônia já começa com um aporte de 20 milhões de dólares. O pedido pela criação do fundo foi feito pelo Brasil. O desenvolvimento sustentável e o fim do desmatamento ilegal dependem da valorização da economia amazônica e da melhoria da qualidade de vida da população local. O presidente Jair Bolsonaro citou iniciativas do país em proteção ao meio ambiente, como o programa Floresta Mais, que investe 500 milhões de reais em sustentabilidade. Também destacou o satélite Amazônia 1, lançado neste ano com tecnologia 100% brasileira para monitorar desmatamentos e queimadas. No Brasil, nos últimos seis meses, por iniciativa do meu governo, houve uma queda de 20% nos alertas de desmatamento em comparação com o mesmo período do ano anterior. Conseguimos evitar o desmatamento de área equivalente a mil quilômetros quadrados. Fundado em 1959, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como o nome já diz, tem o propósito de financiar projetos que promovam o desenvolvimento da América Latina e do Caribe. O BID trabalha pela melhoria da saúde, educação, infraestrutura e o meio ambiente da região. O novo fundo, criado pelo banco, se enquadra em todas essas áreas. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu uma agenda de crescimento verde para a Amazônia com oportunidades de investimentos. Ele indicou ações tomadas pelo governo federal, como a inclusão de projetos de concessão florestal e de parques nacionais no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. O desenvolvimento sustentável da Amazônia deve ser parte de um esforço mais amplo de aumento de produtividade, melhoria de infraestrutura e do ambiente de negócios, de desburocratização, transformação e modernização do Estado brasileiro. Avançamos muito nessa pauta nos últimos dois anos. E por falar em meio ambiente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um programa para reforçar o combate a incêndios florestais. A iniciativa vai garantir recursos para a compra de equipamentos, além de criar mecanismos para fortalecer a integração entre órgãos federais e estaduais no combate a esse tipo de calamidade. Nos próximos dois anos, o programa Pro Ambiente, instituído pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai destinar recursos para equipar os bombeiros militares de todo o país. Além disso, será criado um protocolo único de combate a incêndios florestais e desastres naturais, respeitando as especificidades de cada região. Nós desejamos dar a essas forças que trabalham com a proteção do ambiente a logística necessária para assim fazer. Estamos falando de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção respiratória, equipamentos de proteção coletiva, de viaturas, de tecnologias agregadas. O programa prevê ainda a capacitação de gestores, combatentes e peritos e apresenta propostas de nova legislação para permitir que a resposta do poder público aos incêndios seja mais ágil. O Pro Ambiente também cria um cadastro com todos os bombeiros militares do país que poderão ser convocados em caso de emergência. O acionamento desses profissionais e a elaboração dos planos de combate aos incêndios será responsabilidade da Secretaria Nacional de Segurança Pública. De segurança para a saúde, a partir de agora, as UPAs 24 Horas, que são a porta de entrada para pacientes do SUS e outras unidades como o Pronto Socorro, vão poder oferecer leitos equipados com ventiladores pulmonares. O governo federal também estuda a ampliação da capacidade de suprimento de oxigênio nos sistemas de saúde estaduais. E para atender casos mais graves, o Ministério da Saúde liberou mais recursos para UTIs em São Paulo e Goiânia. Para o estado de São Paulo, foi destinado um total de R$ 77.184.000. Os recursos vão financiar mensalmente o funcionamento de 1.600 leitos de UTI adultos e oito pediátricos em 63 cidades, incluindo a capital. O Ministério da Saúde também autorizou 39 novos leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 na cidade de Goiânia. Para isso, mais de R$ 1.800.000, também em parcelas mensais, foram liberados. E a partir de agora, o Ministério da Saúde também autoriza que as UPAs 24 horas, hospitais especializados, unidades mistas, hospitais de pequeno porte e prontos socorros também disponibilizem leitos de suporte ventilatório pulmonar. Até então, apenas hospitais de campanha e hospitais gerais poderiam ter esses leitos. A medida pretende fortalecer a assistência aos pacientes de Covid-19 atendidos pelo SUS que necessitam de suporte de oxigênio. Será inaugurada hoje a linha de produção de torres de transmissão de energia da Nuclep. A empresa, que é ligada ao Ministério de Minas e Energia, também vai entregar equipamentos para a retomada das obras de Angra 3. Para a gente saber, na prática, a importância dessas entregas, nós vamos para lá, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde fica a Nuclep, para conversar com o repórter Maurício de Almeida. Maurício, bom dia. Explica para a gente a importância dessa empresa e dessa inauguração hoje. Bom dia, Daniel. Esse evento está marcado para começar às 10 horas da manhã. Vai contar com a presença do ministro de Minas e Energia. É uma solenidade muito importante porque marca a entrada no Nuclep nessa linha de produção de torres de transmissão de energia, que vai permitir a parceria com a iniciativa privada. Um contrato, aliás, já foi assinado no valor de R$ 85 milhões. Além dessa nova fase da Nuclep, a empresa também vai entregar os dois últimos acumuladores para a usina de Angra 3. Um deles está bem aqui atrás. Essa peça gigante que tem uma importância fundamental na parte de segurança da usina, porque é nela que é feito o resfriamento do reator. Tanto a entrada da Nuclep na linha de produção de torres de transmissão, quanto a entrega desses acumuladores, são fundamentais para a segurança energética do país, porque vai garantir isso, vai garantir a transmissão de energia para mais setores de toda a nossa nação. Confira na reportagem. Essas imensas estruturas metálicas vão servir para levar energia para milhões de brasileiros. Elas foram projetadas pela Nuclep, empresa do governo federal, que está lançando uma nova linha de produção de torres de transmissão. A expectativa é de fabricar até 35 mil toneladas de estruturas metálicas por ano, o que possibilitará a instalação de 1.500 quilômetros de linhas de transmissão no país. Estamos contribuindo nas duas pontas, ou seja, a gente contribui tanto na produção das torres para poder ajudar a levar a energia elétrica nos rincões mais distantes desse país, como também reduzimos a dependência do governo federal, e que o governo vai poder usar esses recursos aonde bem ele convier, com certeza, em outros lugares que estão mais necessitados do que a gente. Além de inaugurar a nova linha de torres de transmissão de energia, a Nuclep também concluiu a produção dos acumuladores, que vão ser instalados na usina de Angra 3. São peças fundamentais para a segurança, porque servem para resfriar o setor primário da usina, onde fica o reator. Nesta etapa, foram fabricados os dois últimos acumuladores, de um total de oito, que vão ser instalados na usina. A construção de Angra 3 está prevista para ser retomada em outubro, e a obra deve ser concluída em 2026. Quando entrar em operação, Angra 3 terá capacidade de gerar mais de 12 milhões de megawatts hora por ano, energia suficiente para abastecer as cidades de Brasília e de Belo Horizonte. Ela foi criada para atender as usinas nucleares do Brasil, e assim ela tem feito em toda a sua história. Esses oito acumuladores são de Angra 3, existem outros projetos em andamento para a retomada da aceleração do projeto de Angra 3. Então a Nuclep vem participando sim, e graças a Deus concluindo agora a entrega dos oito acumuladores. E a edição de hoje do Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje desse jornal, você confere em todas as nossas redes sociais, um excelente fim de semana para você. Ótima sexta-feira e até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri